Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Tia Graça do canal Arte aos Quatro Ventos, embaixadora da Linhas Corrente junto com um time de embaixadores que são maravilhosos, gente! E como não podia faltar, eu tenho que desejar a todos vocês um Viva São João! Feliz São João, gente! Feliz Festa Juninas, Feliz Festa Julinas! Nada melhor do que a gente enfeitar a nossa casa, a nossa cozinha, o lugar onde a gente está trabalhando, no projeto social, que agora só tem Festa Julina e só tem Festa Julina. Gente, por que não fazer um pano de prato do São João? Olha que beleza, gente! São João escrito com as letras em crochê, mas olha o que a Tia Graça foi inventar moda, gente! Lá no canal da Linhas Corrente eu mostrei o passo a passo de todo esse trabalho aqui pra vocês. Pra quê? Pra enfeitar o nosso São João, gente! Deixar a nossa vida com muito mais alegria, festa e cor, nessas datas tão significativas, né? Pra nossa comunidade. Então, gente, pouquinho lá, pouquinho cá. Tia Graça está no canal Arte aos Quatro Ventos, mas também está aqui na Linhas Corrente, gente! Então, veja bem, como que você vai assistir essa aula aqui? Você vai clicar no link que eu estou colocando aqui e na tela final, quando eu acabo de falar, que sai aquele artesanato assim, já sai a tela final enviando você para esta aula. E na descrição também está o link, gente, pra vocês já poderem acessar direto, ok? Eu fiz com a linha Camila Mil, ficou muito legal, gente! Ficou muito bacana, tá? Quem conseguiu assistir logo que lançou, aí já viu, falou assim, nossa, Tia Graça só está inventando moda, né? Mas agora eu convido a você, que não viu ainda lá na Linhas Corrente, corre lá pra ver, que eu tenho certeza que você vai ver. E os comentários podem colocar que eu estou respondendo os comentários lá na Linhas Corrente também. Ok, pessoal? Viva São João, viva São Pedro, viva Santo Antônio! Bora crochetar pra deixar tudo muito mais bonito com o material da Linhas Corrente. Bora lá? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma